de lá de dentro, porque esta cultura é uma cultura, aí agora, falando hein, esta cultura é uma cultura que nasce de um lugar de compaixão com a, com o crescimento espiritual das pessoas, a gente falou isso um pouco na última sessão de alguma forma, mas um processo que é importante é a gente entender que o Ayurveda está para a existência e não para a saúde da pessoa, o Ayurveda mais ancestral da época do Tcharaka, do Sushruta e etc., ele nasceu desse lugar onde as pessoas perderam a saúde para chegar aos 70, 80, 90 anos de idade bem e fazerem as práticas espirituais, logo, o Ayurveda, ele nasce de um lugar de Karuna, de compaixão, um lugar onde não está sendo feito exatamente só para você melhorar a sua qualidade de vida, é claro que isso não está proibido, mas ele está como um instrumento para que a gente possa estar em evolução espiritual, e evolução espiritual nesse contexto significa se sentir mais a serviço da existência e logo mais pertencente à existência. Essas duas palavras, elas são fundamentais para a nossa saúde psicológica. Se você não tem sensação de pertencimento à vida que você vive, você pode ser o trilionário do ponto de vista dos dólares, que aquilo dali vai ser quimicamente, hormonalmente, o inferno dentro de você. E o pertencimento, ele pode ser alcançado de diferentes vias, mas a via que a gente pode chamar de védica é a melhor forma de pertencer é se sentir a serviço. E se sentir a serviço não é só você estar servindo. Se você está ali servindo, tipo, xingando o padre, você está fazendo um processo externo e quimicamente a sua realidade subjetiva está uma bosta. O que importa é o que você vivencia dentro de você. Se você vai uma vez por mês fazer um serviço social e aquilo dali preenche o teu mês inteiro com uma sensação de ser útil à humanidade, útil ao planeta, útil à sociedade, o teu sistema hormonal vai funcionar com muito mais qualidade. E não importa se você é um rei ou se você é um vassalo, se você é um multibilionário ou se você ganha um salário mínimo. O sentimento de pertencimento é a base para a saúde, que aqui a gente chama de espiritual, mas você poderia chamar de saúde social, botando lá no termos da ONU. E como que a gente vai praticar esse processo de saúde, do ponto de vista espiritual? Atenção que a palavra foi praticar. A gente vai pegar alguma qualidade divina e vai elevar ela. A gente tem muito medo da palavra devoção no ocidente. Parece uma coisa da Idade das Trevas, não racionalista, etc. Me suponha que você ache o Einstein o cara. Você acha ele o despenteado do cabelo dele muito massa, você fica super feliz de, digamos assim, olhar para a imagem do Einstein. Se para você, você enxerga a inteligência dele como uma qualidade divina, a ousadia dele como uma qualidade divina, eu não estou falando isso para um papo mais científico, porque, assim, para outros setores isso pode ser replicado com mais facilidade. Ok? Você enxergar esta qualidade no Einstein, torna você mais conectado com essa característica, com essa, se você quiser, se chama de energia. E pelo simples fato de você todo dia estar lá, teu altar é do Einstein, você tem lá um quadro na tua parede, teu pôster. Mesmo que seja do Backstreet Boys, gente, entenda. O que a gente está reverenciando não é o que está na parede per se. O que está na parede per se é um vaso para a gente poder se relacionar com mais facilidade, com uma qualidade que está dentro daquele vaso. Na medida em que você acorda e você reverencia alguma qualidade divina, o teu sistema, ele fica abençoado daquele coquetel hormonal. Quer estudar conosco? Se liga aí na descrição e manda o nosso. Um namo bhagavate vasudevaya davantaraya amritakalashahstaya sarvamaya vinashanaya. Tchau, tchau. Obrigado.